He he que fala como da chupeta Estolinho manda aqui saque pra mim viu negado Negado aqui é meu roçado viu Negado olha tem milho viu Tem melancia e tem feijão viu negado olha aqui Vem olhar aqui a minha roça aqui vem Aqui eu plantei pra nós fazer Palmonha, canjica, comer milho assado Milho cozinhado, já ta dando milho rada cara Olha aí ó, já ta dando milho rada viu negado Já ta dando milho rada graças a Deus viu Eu queria dizer pra vocês galera que pra mim é Felicidade grande tá aqui no meu roçado aqui né Graças a Deus, obrigado senhor viu Vocês aí pessoal que são é Caminhoneiro que bota a comida na mesa do brasileiro Vocês e caminhoneiro a categoria honrada Uma categoria que mora aqui dentro do meu coração Se vocês quiserem passar aqui em meu rios aqui no meu roçado Pra comer, pra pegar um milhinho aqui Pode passar pessoal, passe viu Tchau, fica com Deus É nóis viu galera